Todos os dias alagoando na periferia, alagoas é o estado que mais mata no Brasil E sabe, mata jovens pobres, jovens negros, jovens da periferia Porque os bandidos andam de terno e são chamados de doido Nesse instante se aproxima o grito dos excluídos, composto por diversos movimentos sociais E sua excelência, o governador, aqui também prestigia a passagem do grito dos excluídos